E aí turma do canal PSI, aqui quem fala é o Alisson Pavlach, no vídeo de hoje vou mostrar como que você pode converter qualquer imagem dentro de um objeto numa arte chalkboard, que nada mais é como se fosse um quadro negro desenhado a giz. E aí jogando no Google aqui você pode procurar como fundo chalkboard, você encontrará algumas opções interessantes para utilizar aqui como base do efeito. Salva no seu computador, abre no Photoshop, no arquivo abrir, bem simples, padrão. E eu vou pegar aqui em tempo real mesmo algumas imagens aqui e fazendo esse efeito vai ver que é bem rápido, o efeito fica incrível mesmo. Vou pegar por exemplo aqui uma coroa, vamos ver uma que fica legal aqui a gente converter em chalkboard. Pode até ser essa aqui mesmo, veja lá, está até com fundo PNG, isso aqui é interessante, a gente não precisa recortar, mas se tiver com fundo branco já está bom também. Pode ser ou fundo PNG transparente ou fundo branco para fazer esse efeito, ou se não você recorta e faz. Vamos fazer vários exemplos aqui para você entender melhor. Então clicando no botão direito do mouse, salvar a imagem como, encontra aí uma pasta, ou cria uma pasta no seu computador. Vou abrir aqui no Photoshop, posso clicar e arrastar até o ícone do Photoshop, na minha área de tarefas aqui. Vou abrir aqui, soltar, shift mais alt, se você tiver umas versões mais antigas ou apenas alt para redimensionar proporcionalmente. Confirma na barra de propriedades lá em cima e a gente tem aqui no nosso painel de camadas a coroa. Agora bem simples mesmo, você precisará apenas vir no menu filtro, galeria de filtros. Escolhe aqui em croque, 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 aqui vem fotocópia. E aqui você escolhe o quão detalhado você quer que seja realçado os desenhos ali dentro do estilo chalkboard. E aqui o quão escuro você quer a sua imagem. É legal você clarear bastante, normalmente eu clareio mais e deixo aqui o detalhe suave, sutil para ficar algo bonito, não muito forçado. Aparecer mesmo que foi giz, foi feito com giz. Dá um ok aqui e agora a gente só altera o modo de mesclagem para divisão. Olha só, já temos aqui um objeto convertido de uma imagem totalmente diferente do chalkboard, dentro do estilo chalkboard. E agora prontinho para o uso. Você faz isso agora com outros elementos também, quer ver? Eu só vou dar um CTRL T aqui para redimensionar, deixar um pouquinho menor. Pegar outras imagens aqui para exemplificar. Por exemplo, um beija-flor aqui. Vou pegar esse aqui que não tem fundo branco. Vamos recortar ele rapidamente. Então clicar com o botão direito do mouse, salvar a imagem como. Salvar aqui no meu computador. Clicar e arrastar aqui no meu Photoshop. No ícone do Photoshop. Soltar aqui dentro do nosso documento. Posso confirmar na barra de propriedades. E vamos fazer essa seleção. Você pode fazer utilizando as ferramentas laço, laço poligonal. Aqui até de seleção rápida, acho que será interessante. Vai ser no fundo, né? Está bem contrastado com o objeto que o... Veja, o favor. Vamos fazer isso que vai ser mais rápido. É só clicar aqui com a ferramenta de seleção rápida. E ir selecionando toda a área do passarinho. Legal, vou dar um CTRL J agora então para ele desagrupar. Fazer uma cópia apenas do que a gente fez a seleção. Você pode estar vendo que essa camada está desmembrada. E a camada de baixo a gente pode deletar. Seleciona ela e dá um delete. Agora essa imagem aqui não está convertida em um objeto inteligente. Como é o normal quando a gente insere uma nova imagem no Photoshop. Porque a gente criou uma nova camada nela. Então pode apenas clicar com o botão direito do mouse e converta em um objeto inteligente. Para tornar essa camada aqui indestrutível a efeitos. A galeria de efeitos e filtros que a gente coloca posteriormente. Que é o caso que a gente vai fazer agora, né? Filtro, galeria de filtros. Dentro da pastinha croque, croque, como você quiser chamar. E vem aqui em fotocópia. E aqui você vê o nível de detalhe que você deseja. E mais claro, mais escuro, como você preferir. Vou deixar um pouquinho mais detalhado aqui. E que tal fazer um curso completasso de Photoshop? Do zero ao avançado. Temos sim o curso de Photoshop para iniciantes na lojafotoshop.com.br Link na descrição. Clica aqui em mais detalhes e veja se as vagas ainda estão disponíveis. No momento que se acessar a nossa loja Photoshop. E se você quiser, por exemplo, um curso profissionalizante para ganhar dinheiro. Fazer da edição de imagens uma profissão. Temos o curso de Flyer e Banner no Photoshop. E também o curso de Photoshop para fotógrafos. Você que é designer gráfico e quer adquirir esse conhecimento para trabalhar paralelamente com algum fotógrafo. Auxiliar, terceirizar trabalhos. Ou se você é um fotógrafo e quer elevar a qualidade dos seus cliques para um nível profissional. Confira aqui, curso sensacional. Lojafotoshop.com.br Mais escuro. Acho que assim vai ficar legal. Vou dar um ok. Agora colocando em divisão. Veja lá. A gente tem novamente convertido. Legal? E o interessante de você deixar, por exemplo, convertido em objeto inteligente. É que você tem o filtro editável logo aqui embaixo. Você pode dar dois cliques. E vir aqui e corrigir. Ah, eu queria um pouco mais de detalhe. Ou deixar um pouco mais claro. Mais escuro. Enfim, você pode fazer essa correção futuramente. E agora você pode... Eu vou até pegar outros exemplos. Agora com fundo branco, por exemplo. Vou pegar aqui uma flor. Com fundo branco. Pode ser essa daqui. E não salvou direito aqui. Vou até dar um copiar imagem e vou mandar para o Photoshop. Mais fácil. Ó, está com fundo branco. A gente não precisa recortar o fundo branco. Só vou converter aqui em objeto inteligente também. Para que a nossa camada não seja destrutível. Ah, é a filtros. Então colocando agora um filtro. Galeria de filtros. O mesmo esquema. Apenas esse passo. Escolhe aqui o quão escuro, claro e detalhes você quer. Dá um ok. Converte aqui o modo de mesclagem para divisão. E temos lá mais um efeitozinho. Mais um objeto convertido. Legal? Até rotacionar. Ó, CTRL T. Rotacionar um pouquinho aqui. O beija-flor. Até diminuir também, né? Porque ele é pequenininho. Essa coroa também. Vou dar um CTRL T. Diminuir aqui. Apenas objetos aleatórios. Só para mostrar como é rápido o efeito. E fica massa mesmo, né? Você pode fazer com uma foto sua. Enfim. Basta recortar. Se você não... Ou até se você quiser com um fundo completo também. Converter. Também dá. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Campo de flores. Bom, acho que essa imagem aqui vai ficar legal. Copiar a imagem. Enviar aqui para o Photoshop. CTRL V. Colando aqui. Mais ou menos assim, ó. Para não atrapalhar aqui. Nossa arte com o passarinho ali. Jogando para debaixo todas as camadas. Novamente. Filtro. Ah, deixa eu converter aqui só. Em objeto inteligente. Filtro. Galeria de filtros. Deixar um pouquinho mais escuro e não tão detalhado. Que vai ser lá no fundo, né? Senão atrapalha demais aqui a nossa imagem. Removo também um pouquinho da opacidade aqui, ó. Fica legal. Só um detalhezinho lá no fundo. Então eu mostrei aqui, ó. Vários exemplos com fundo recortado. Sem recortar nenhum fundo. Com fundo branco. A imagem ali em PNG, né? Dessa forma você consegue converter qualquer tipo de objeto. Imagem normal. Em um objeto, uma imagem shockboard. Para você criar aí convites, banners, enfim. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado. Com mais dicas. Para criação mesmo de convites e banners. Dentro desse efeito aqui. Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu posso criar um vídeo mais detalhado. Dentro desse efeito sim. Dando mais dicas aí de criação. Legal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Que falou foi o Alisson. Te espero nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto